Música Salve, salve pessoal do Youtube Talbik chegando com mais um vídeo pra vocês E aí pessoal, Talbik chegando aqui com um videozinho O cara tá andando o que pro lado aí Videozinho aí na classe de engenheiro, continuando a atender os pedidos inscritos Tô jogando dessa vez com a Diamond K7 Pessoal, arminha aí de engenheiro De GP Que parece de brincadeira né pessoal Essa arma aqui é muito de brincadeira hein Cadê o cara, cadê o cara, foi pra onde Vamos dar a volta Peguei Peguei cara Peguei, ô médico aqui, médico, médico Ô louco, a cara veio costinha Então pessoal, tô falando aqui dessa arminha aqui Que cara, ela é muito esquisita cara Ela tem tão pouco dano que ela tem só 55 de dano em 8,5 Mas ela tem um recuo esquisito, olha só cara Aqui, olha só como treme cara Treme demais essa arma cara Não sei se talvez é por causa da cadência O que né pessoal, ela tem 950 de cadência Ô louco, nem acredito que matei aquele cara Só que ela tem apenas 8,5 de... Ô cara, médico, 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 médico Ô louco, bicho vindo Tem apenas 8,5 de alcance Então assim, alcance bem pequeno Não adianta tentar pegar os caras de muito longe né pessoal Que não vai matar E as balas evaporam Evaporam né pessoal 950 de cadência É quase a mesma cadência aí Ó, o cara tava ali deitadinho O cara tava deitado quieto ali E eu errei o tiro O que é isso? Ah, não acredito numa coisa dessa Caraca Era pra dar um double kill lá Mas beleza Então É... Terminando aqui de trazer os status pra vocês aí pessoal Ô cara de para Agora ferrou hein É... Arminha aí com 55 de dano 8,5 de alcance 950 de cadência Ela tem 30 de precisão ao mirar E 21 sem mirar Eu achei que não tem toda essa precisão assim Na hora de mirar ou de não mirar Eu achei que ela chacoalha meio bastante Tava fazendo uns... Uns testezinhos lá no redor Fugio lá pra Ver mais ou menos Qual que é a distância que ela alcança Pra dar o HS e tal E... Assim A maioria das vezes Aparecia melhor mirar no pescoço do cara Porque aí ela dá aquela subidinha básica assim E vai certinho pra cabeça Então O cara aqui O médico Ah O cara deu tempo de carregar ainda Não acredito Boa Eric E pessoal A gente não teve vídeo no canal aí No dia de ontem Eu tava bem cansado Cansado mesmo E acabei não gravando então Peço desculpa pra vocês aí Mas estamos de volta hoje aqui Trazendo mais um videozinho especial aí Dos pedidos dos inscritos Hoje eu tô gravando um pouquinho mais cedo aí Então se caso tiver um barulhinho de fundo aí É porque tem... Galerinha sabe como é né Tem férias final do ano aí Aí a galerinha tá muito zoeira ainda Brincando bastante aí no... No parquinho E acaba aí atrapalhando um pouquinho né pessoal Mais dá pra gente conseguir gravar de boa aqui Tá ruim de eu enxergar aqui Tem uma claridade do caramba Um sol na... Na... Ah... Um sol na janela aqui Quase não enxergo nada Aí já sou meio seguito ainda desse jeito aqui Fica complicado Ah bora lá, bora lá Vamos pra cima dos caras Que os caras tão... Nosso time aí tá... Paradão né Ah... Não matei, acabou as balas E aí Vai dar a cara Correu Correu Ah Demorei pra deitar Deve ser um pouco mais rápido Deitado um pouquinho antes aí Que é GG Deitou na frente do médico Já era O cara não consegue baixar a mira E aí é só ir pro abraço Preciso um... Ruxar um pouco aí Os caras tão... Quietos Não... Não tão mais ruxando Ah, só esse Eric aí que tá me matando agora Caramba Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pra cima dos caras Ó Ganhei Ainda para Que isso, maluco Já tava no osso, né Cori não, leque Cori não, maluco Não dá as costinhas aí não O cara achou que eu fui por lá E eu vim por aqui Ha, ha, ha Debrado Ai Que HS que eu levei Que HS Eita A para Sai da frente Sai da frente Caraca Shocks Já mori antes do cara atirar Mas tá de boa Tá de boa Aqui o time tá devagar, né pessoal O time não sai da base aqui Peguei um timezinho agora aqui Que não ajuda, né pessoal Aí fica complicado Mas vamos ver se Sai, sai, sai Sai Os caras de longe assim Caraca Acabou a bala Nem na pistola Que isso Que isso, leque Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pra cima dos caras aqui E Eu tenho que dar uma camperada Eu tenho que dar uma camperada Eu tenho que dar uma ruxada Aí, né Eita Bugou meu Isso Aí Toma, toma, toma Toma Vai, 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 vai Isso aí, leque Vai, vai, vai Opa Boa, valeu Não fui eu que matei Mas tá de boa O cara aqui, o cara aqui Boa Boa Boa, HS lindo Matei Matei, véi Matei, véi Ah, não morreu Eu tô no osso agora, hein Acabou tudo que eu tinha Acabou tudo que eu tinha Ah Quase Quase foi, Shazam Coloco Fucrau aí Que isso Tão se tentando, hein Só acho que tá fazendo muito copo, hein Tá louco O cara aqui O cara aqui Acabou, acabou, acabou tudo Sai Caraca Fiquei no osso Não matei em nada Fiquei nervoso Me abafei ali Peguei Nem sei como der Hs Porque eu não tirei na cabeça O cara aqui Ah Boa, Shaz Boa, boa, boa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Então, pessoal Estamos jogando aqui no mapinha Hangar aí Porque é assim, né, pessoal Hangar ou All the Pot Pra jogar com essa arma aqui Senão não tem condição, né, cara A arma não tem alcance Não tem dano Então Não adianta, cara Queria Exigir demais da arma aí Que ela não vai, cara Onde é que foi com o cara O cara ali O cara ali Ai, caramba Ganhei pela cadência, hein Ganhei pela cadência Você errou o tiro, hein Elec Errou muito o tiro Ah, caramba Ah, caramba Ah, caramba Cadê? Peguei o camper Esconde O cara vindo aqui Caraca O bicho passou na minha frente E não tomou o Hs Que é isso Boa, Shaz Ó Ó Ó Ó Vou ficar Vou ficar se bobeando, né Vou ficar se bobeando Deu nisso, né, maluco Toma, sniper Toma Vamos lá, time Vamos, vamos, vamos Vamos clicar Aí Vamos clicar Aí, senão A gente vai perder a partida, hein Caraca Vem Vem na minha clay Vem Ruxa na minha clay Ruxa na minha clay More O cara Acho que eu vi ele por aqui Ops Esse faleceu Valeu Valeu, amiguinho Costinha Viu o cara aqui Se ferrou Ó o cara lá Se ferrou Se ferrou Se ferrou Sai do meu pé Sai Sai, leque Sai, leque Ó que a mira hoje tá A mira tá cavalo, hein Que isso, leque Que isso, maluco Que isso, maluco Que isso Caraca Caraca, moleque Tô clicando Nice Com a Da youth Então, pessoal Quem disse que a arminha aí De Ficar falando só de arma De De warbox E coisa assim Claro que Exige um pouco De sorte Também, né Ainda bem que Ah, boa, leque Boa, Raider De blu Bonita, hein Mas quem Quem é perseverante Que tem vontade Joga com a arminha aí De GP E olha que arma Que eu tô jogando, cara Quem é que joga De diemude K1 aí, hein Vai vendo Quem é que joga Esse talve Tá clicando muito, hein Ó o cara Sai 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 Foi onde Foi onde, leque Foi onde Aqui 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 Faleceu Ah, acabou Olha o louco 35 para 16, hein Esse talve Tá de rasca Que que é isso Então, pessoal Espero que vocês curtam aí O canal Espero que tenham curtido Essa partida aí Deixa aqui no like É pra ajudar a divulgação No canal Que isso é muito importante Pra mim, tá, pessoal E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Tchau 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 Pessoal, salve de hoje E aí para o Danilo Passos E também Quem pediu um salve Pra mim Na partida Lá foi o Striker GX Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau